Olá pessoal, hoje trago-vos aqui um tutorial bastante simples e é uma forma de vocês controlarem remotamente uma box Android. Julgo que seja um tutorial interessante, às vezes para ajudar um familiar que tenha uma box Android e às vezes dá um problema e eles não sabem muito bem como resolver e tem um conhecido que percebe um bocado mais de Android e de boxes e assim, dessa forma, ele consegue-vos disponibilizar uma ligação e vocês conseguem controlar a box remotamente e resolver o problema sem terem que ir à casa do familiar. Isto, basicamente, o que vocês vão utilizar é a aplicação de TeamViewer no computador ou no outro dispositivo qualquer que vão querer utilizar para controlar a box e vão ter também que ter instalada a aplicação na própria box. Portanto, a box vai ter que, pelo menos, ter sempre ligação à internet e essa aplicação instalada. Vamos então ver de perto o que é que é necessário fazer e assim, seguem o tutorial e depois é só ligar e conseguem ter acesso remoto. Passando aqui para a box, vamos à loja e fazer a instalação dos programas que necessitamos. Portanto, aqui na loja vamos procurar por TeamViewer e aqui vamos instalar o TeamViewer Pric Support e vamos instalar o TeamViewer Host. Isto porquê? Porque vocês precisam depois de um add-on do próprio TeamViewer para poderem controlar remotamente. Senão, a única coisa que vocês vão ver são as aplicações instaladas e o estado da memória e pouco mais. Com o clique de suporte, esse add-on não é instalado. O que eu verifiquei é que quando se instala o TeamViewer Host, instala o add-on. Portanto, instalamos o TeamViewer Host só para ele poder instalar o add-on e depois usamos o Quick Support. No Quick Support, o que vai acontecer é sempre que abrem, dá um ID e é esse ID que se vai utilizar para entrar na box Android. Portanto, como podem ver, vou abrir aqui o Quick Support e aqui está a dar essa indicação, ou seja, está a dizer que a box permite o controle remoto. No entanto, diz para contactarmos o TeamViewer. Nós vamos colocar que não queremos apresentar este diálogo. Ok? Temos aqui o ID, mas neste momento não conseguimos controlar a nossa box. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos ao Host. O Host é outra versão do TeamViewer, mas em que já tem que fazer conta. No entanto, nós não vamos fazer conta. Estão a ver aqui. Este dispositivo tem suporte ao nosso recurso de controle remoto. Para utilizar este recurso, baixe o nosso ID gratuitamente. Nós vamos fazer o Instalar. E vamos aqui aparecer para instalar. Vamos fazer o Instalar. Concluído. Agora, se quisermos, podemos desinstalar o Host. Já não vai ser necessário para nada. E vamos abrir novamente o Quick Support. Portanto, como podemos ver, temos aqui o Quick Support e o Quick Support ID. Já temos o nosso Quick Support instalado. Já instalamos, então, o ID adicional para controlar. E agora eu vou mostrar através do telemóvel. Eu tenho a instalação do TeamViewer instalada aqui. Que vocês depois podiam instalar no computador. Ia ser a mesma coisa. Iam abrir a aplicação. E a aplicação ia nos pedir um ID. Eu depois na descrição do vídeo vou pôr todas as aplicações que necessitam. Ou seja, quer para ser controlado. Quer para controlar ou por outro dispositivo Android. Ou pelo próprio computador Windows. E depois basta ir ao site da TeamViewer. E lá tem a forma de controlarmos nos diferentes dispositivos. Portanto, aqui no telemóvel eu abri o TeamViewer para controlar. E aqui vou meter, então, este ID. E como podem ver, está-me aqui a perguntar se eu quero que deixes controlar. Eu vou pôr permitir. Ele está-se a conectar. E neste momento, através do telemóvel, eu estou a controlar o box. Como podem ver aqui. Eu vou aqui às settings. Vou puxar o ecrã para baixo. Aqui é avançado. E consigo ver o que é que está a acontecer na própria box. Claro que controlar por outro dispositivo Android não é tão simples. O melhor será mesmo controlar através de um computador Windows. Mas, como podem ver, eu estou aqui no telemóvel e o ecrã está a mudar. Mas, basicamente, é isto. Conseguem controlar, então, remotamente uma box Android ou outro dispositivo Android. E podem sempre, assim, ajudar remotamente um familiar ou um amigo. Aqui o que têm que ter em conta é que, efetivamente, a aplicação que se instala mais simples, em que só dá o ID, não nos instala o add-on necessário para controlarmos remotamente. E, então, temos que instalar outra aplicação só para ele desplutar aquele aviso. Não sei porque é que eles fizeram, porque, antigamente, a aplicação mais simples desplutava. Agora dizem para contactar o suporte. Mas, assim, podemos dar a volta. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal, porque eu tenho a receber deste tipo de novidades. E até à próxima! E até à próxima!